E aí, você está precisando cancelar o seu cartão de crédito do Banco do Brasil Eurocard? Nesse vídeo eu vou contar para você quais são as duas opções para fazer isso. Corre para se inscrever no nosso canal e se você gostar do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, tá bom? As duas formas que o banco disponibiliza para fazer o cancelamento é a presencial, você deve comparecer a uma das agências do Banco do Brasil ou por meio do serviço de atendimento do Banco do Brasil. É claro que essa última opção, ela é mais rápida e muitas vezes mais fácil. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo com todos os telefones de contato do Banco do Brasil para você realizar o cancelamento. Uma dúvida que pode surgir é se o cancelamento pode ser feito pelo site do Banco do Brasil. No momento, esse serviço não está disponível no site, somente nos dois canais que eu contei para vocês aqui. Ou presencialmente em uma das agências ou via serviço de atendimento ao cliente do Banco do Brasil. Um outro ponto importante, quando o titular faz o cancelamento do cartão, todos os adicionais têm o seu cartão cancelado também. Gente, não se esqueça que o cancelamento é uma ação definitiva, tá? E existe aí o corte do vínculo financeiro entre você e a operadora do cartão. Quando existe a possibilidade de o seu cartão ter sido clonado ou você teve ele roubado, uma outra opção, além do cancelamento, que é uma ação definitiva, é o bloqueio. E você pode fazer isso por SMS. O SMS que você vai enviar é o seguinte, vai digitar BL em letras maiúsculas mais os quatro últimos dígitos do seu cartão. Essa mensagem vai ser enviada para o telefone 4004-0001. Imediatamente o seu cartão é bloqueado. No caso do bloqueio do cartão, caso você tenha parcelas para serem pagas nas faturas ou alguma pendência, as cobranças chegarão normalmente. Mas um ponto vale ser destacado. Após o cancelamento do cartão, não tem a possibilidade de adiantamento das faturas. Existem algumas perguntinhas básicas que os nossos usuários sempre mandam para a gente e eu já vou deixar respondidas aqui para vocês. A primeira delas é o que fazer após o cancelamento do cartão. Gente, não jogue o cartão de qualquer jeito, não descarte o cartão de qualquer jeito. Quebre, tente torná-lo inutilizável, tá? E depois você faz o descarte. Uma outra pergunta é, e se eu me arrepender do cancelamento e quiser voltar a utilizar o cartão? Bom, nesse caso, sinto muito, mas isso não é possível. Porque como eu comentei lá no começo do vídeo, a ação do cancelamento, ela é definitiva. E se você quiser voltar a utilizar o cartão, vai ser necessário fazer uma nova solicitação onde a proposta vai passar por uma análise do Banco do Brasil. Uma outra dúvida bem frequente. Eu não consigo falar com o Banco do Brasil, e agora? Bom, nesses casos, é importante que você compareça a uma das agências do Banco do Brasil caso você não tenha tido sucesso no envio do SMS e nos contatos por telefone portando o seu documento com fotos e o cartão de crédito. E aí, eu consegui descomplicar um pouquinho para vocês? Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aqui embaixo e eu vejo você nos próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho